Oh! Uma da manhã e me aparece um jogo desse aqui. Virou uma coxinha gigante? Essa engenhoca aqui foi feita pelo mano Rudy, que tem todo o processo de como que ele fez o jogo. Mas enfim, eu quero jogar, né? Vamos lá então. Olha ele ali. Eu tenho uma história meio frustrante com o Paul, tá? Não com o jogo em si, mas com o celular. É porque assim, quando eu era criança, eu achava que todo o celular assim, não necessariamente estourado desse jeito, mas tipo, que dá pra tocar sem touchscreen. Na minha cabeça, todo o celular que não tinha botão na tela rodaria o Paul. Então o que eu fiz? A minha mãe foi comprar um celular pra mim e eu mandei ela comprar. Mãe, compra um celular aí digital. Um celular digital, mãe. Vai rodar Paul. Porque todo celular digital roda Paul. Aí provavelmente ela comprou o mais barato da loja. E o que aconteceu? Ela trouxe um celular que não era um Android. Eu nem sei que celular era, não lembro. Mas ele não rodava Paul porque não era um Android. Aí depois de um tempinho, né? Eu me esforcei ali, tirei umas notas boas na escola e minha mãe me deu um Pocket. Coitado do Pocket. Usam ele pra fazer bullying com os outros. Mas enfim, vamos lá. Cheguei aqui. Cadê o Paul? Estou na casa dele. Ó, as cores sólidas. Já estalei ele. Vou ficar olhando pra mim e vai, ó. Paul 3D. Agora sim, ó. Agora sim, um cocôzinho 3D. Tá, ali tem os objetivos que eu tenho que fazer. É cuidar do Paul, alimentar o Paul. É passar o sabonete no Paul. É tudo aquilo que a gente faz no jogo do Paul mesmo. Assim, hoje em dia eu não jogo nenhum jogo de celular. Se você mandar eu falar algum jogo atual de celular, eu não vou saber dizer nenhum. Mas quando eu era criança eu jogava bastante jogos de celular. Vai pegar nele? Uh! Tá, fica aí. Fica olhando pra ele não. Ó, os jogos que eu jogava no celular. Aquele celular eu não tive não mesmo. De botão. Eu tive celular de botão. Eu tive aquele Nokia cheio de tecla, mano. Feio, horrível. Jogos marcantes pra mim. É o jogo da bolinha vermelha. O God of War de celular. O Assassin's Creed de celular. E um jogo aí que eu não vou lembrar o nome. Mas era um mineiro. Que ele ficava escalando num monte de mato. Pegando moeda. Eu não lembro o nome desse jogo, mas... Era um jogo que eu gostava também. Mineiro. Peraí, eu vou achar esse jogo. Ou será que ele não existe? Ou será que é coisa da minha cabeça? Tem muitos jogos que eu nunca mais achei na minha vida. Será que esse é um deles? Será que é só coisa da minha cabeça? Eu botei aqui minerador, game, celular. E eu não tô achando não. Apareceu mineirinho, mas não apareceu esse jogo. Ou será que o cara não era um minerador? Era assim. Na minha cabeça era. Ele tinha esse chapéuzinho de minerador assim. Aqui, achei. Eu escrevi jogos de celular antigo e apareceu. Tá aqui. Diamond Rush. Nunca lembraria desse nome. O quê? O jogo tem tudo isso aqui? E o mano nem é um minerador, né? Na real. Ele não usa picareta? Minerador ou só picareta, pô? Ele tá mais pra um saqueador mesmo. Bom, já que eu tô nessa pira de nostalgia, eu tô aqui num vídeo top 7 em nostalgia e java games. E o primeiro, aqui, ó. Da bolinha. Da bolinha vermelha. Quem tava se perguntando. Eu lembro exatamente como é essa primeira fase. Faz muito tempo que eu não jogo isso, mas eu lembro exatamente como é essa primeira fase. Aí vai... Ele tem que acionar aquela parada pra plataforma subir aqui na frente. Isso. Aí, ó. Nossa, eu lembro, cara. A musiquinha. Caraca, moleque. Tô lembrando aqui de quando eu era criança. Aí vai ficar escuro. Isso. Modo dark. Aí tem que quicar nessa fimose. Ah, não. Não tinha que quicar na fimose? Não, você me enganou. Não tinha, não? Não tinha. Não, não. Lembrei. Você que ficava nesse cara aí, nesse maluco, nessa bola de pus aí, pra pegar aquele ovo lá em cima. É isso. Minha memória lembra disso, cara. Ah, isso aqui eu lembro também. Não jogava muito, mas eu lembro. É de ficar equilibrando os andares, né? Ah, tem as pessoas... Nossa, esse eu não lembrava, não. As pessoas com guarda-chuva. Nossa, como é que isso não caiu ainda? Tá roubado, hein? Ah, conseguiu. Ah, PEC-6. Ah, pelo amor de mim. Nossa, esse jogo. Eu cheguei a jogar algumas vezes esse jogo, tá? É o jogo da cobrinha em 3D. Ah, agora... Ah, o jogo de corrida. Esse aqui... Joguei não, esse aqui. Hum, esse jogo aqui é conhecido por muitos. Mas esse aqui não me pegou, não. Na verdade, eu nunca testei esse jogo. Eu sei como ele funciona, mas eu nunca joguei, não, esse. Aí o último é o que eu tava tentando lembrar. A corrida até os diamantes. Tá, agora sim. Vamos voltar pra cá. Depois de voltar no tempo. Tá, agora sim. Vamos alimentar o Pou. Pou-pou. Vamos lá. Não, aqui não. Não é aí que alimenta ele, não. Aqui. Ih! Olha o carro dele. Ó, tem física o bagulhinho, ó. Hã, hã, hã. O que serão essas peças? Não sei. Ok, ok, ok. Algum easter egg? Não? Olha e pisca. Aqui, ó. Vamos alimentar o Pou. Fica aí. Ó, certinho. Vamos alimentar ele pra eu me alimentar dele depois. Uma coxinha gigante. Ih. E ó lá, eu não trabalhava pro governo? Não trabalhava pro presidente? Perdeu tudo e agora tá vendendo pizza, Nil? Faz o L agora, pô. Tá, vamos lá. Vamos alimentar esse Pou aqui. Pega. Ó, rãzãozinho. Clássico. Pega o tomate ali. Pega o tomate também. Ficou sujo comendo? Tá, agora... É... Vamos limpar ele. Nossa, ele atravessa? Ih, faltou uma física aqui, hein. É, faltou a física em tudo. Em tudo. Se eu dropar ele aqui, ele cai no limbo, né? Ok, então eu não vou fazer isso. Onde é? Onde é? Aqui. Com cuidado pra ele não cair no limbo. Fica aí. Não. Mais ou menos aqui. Isso. Lalalalala. Lalalalala. E aí, tu não fala não, pô? Reconhece minha voz? Não? Deveria ter um reconhecedor de voz. Ah, pera aí. Não, eu vou fazer errado. É isso aqui primeiro. Ih. Pera, não vai pra fora do mapa, não. Tá, agora sim. Pô, 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 pô. O que é isso? Ficou triste porque eu tomou um banho. Ficou resfriado. Tá, onde é? Deixa eu ver. No quarto? Não, no quarto não tem nada, né? Ah, faz sentido tá aqui. Isso. É igualzinho no jogo original. Ih, eu chutei a bola. Pega isso. Pronto. Agora, bora brincar com a bola. Vai. Lá vai a bola. Ah, eu deveria olhar pra bola, não? Eu deveria olhar pra bola? Não era assim? Cara, eu lembro que isso aqui, quando eu joguei Paul pela primeira vez, eu fiquei... Nossa! Isso aqui é muita tecnologia! É porque eu cresci na época que o celular tinha botão, né? Então, era meio estranho ver um celular sem botão pra começar. Eu achava muito louco ainda aqueles joguinhos que você mexia o celular pro lado e o Paul realmente ia pro lado. Você virava pra esquerda e ele ia pra esquerda. Virava pra direita e ele ia pra direita. Eu achava muita tecnologia na época. Tá, mas e aí? Quer brincar pra sempre, pô? Se eu te jogar na bola? É, não vai funcionar não. Aí, agora foi. Agora vai dormir. Tá, e quando é que vai dar ruim pra mim aqui? Ah, o cara prestou atenção nesse detalhe aqui. Ele fecha o olho. Tá, fica aí. Ah, não. Aí, ó. Esqueci o detalhe. Quebrei o jogo. Era pra ele fechar o olho, mas... Como eu tirei ele do lugar. Agora, ZZZ. Mas com o olho aberto, pô. Tá dormindo de olho aberto? Aí, ó. Achei um erro no jogo. Ele vai dormir de olho aberto agora. Ah, não. Não dá. Então, tem que desbugar. Aí. Fechou o olho. Vamos. Night 2. Acordou? Pera aí. Deixa eu ver se tu não levantou e fez alguma... Alguma coisa. Pô, tem aqui. Primeiro tem que... Mexer lá com o Paul. Tá. Fica aí. Cuidado do Paul e Paulina? O quê? Fêmea? Ok, agora tem que alimentar ela e cuidar dela também. Aí uma colega pra ti aí. Deixa eu adivinhar. Ela vai matar ele ou ele vai matar ela? Alguma coisa do tipo. Será que isso é isto? Onde é que é isso? Onde é que é? Ah, tá aqui. Me perdi. Oh! Tu não tava aí, cara. Tu não tava aí, não. Tu não tava aí, não, doido. Pega isso aí. Pega meu lance aí também, hein. Tá, agora... Quer brincar? Espera um pouco aí. E tu? Mano, ele tá maior. Parece que ele tá maior. Peraí, cuidado pra não derrubar ele no limbo. É, ele tá maior. Com certeza. Olha, olha esse bicho. Parece um sapo agora. Pô, cara. Só sobrou isso aqui, ó. Um queijinho aí. Ele tá mastigando. Ah, tem mais aqui. Ó, o sushi. Pizza aí. Aí, ó. Comida japonesa, não sei o que é. Tá, agora sim. Ah, cara. Só pra colocar isso aqui. Agora sim eu posso ir no shopping. Tenho que comprar mais coisa. Acabou a comida. Já? Paulina? Cadê? Cadê a tua irmã, hein? Tem o Paul e a pau. Cadê a pau? Sumiu? Escondeu ela aqui? Não? Tá na geladeira. Não, não tá, não. Deixa eu ver as compras aí. Aqui também não. O que é isso, cara? Pera aí, espera um minuto. Não, eu já olhei tudo. Vai dormir, então. Tá, e não é pra encontrar mais, não? Tá. Ok. Deixa pra lá. Sumiu e é isso aí. Tá, agora ele vai estar gigante, né? Ele aumentou de tamanho. Mano, que bicho feio, cara. Finalmente. O Paul 2. Aquele ângulo ali ficou sinistro. Mas ok. Tá, não tem objetivo mais? Ah. Sai da frente. Ele quer ir pra cama? Fica aí. Peraí, fecha os olhos. Tá, ele... Parece que ele sabe de alguma coisa, né? É. Nossa, não teve sono? Pô, cara, não dá pra ter colocado um efeito sonoro aqui, não? Dá pra fazer isso? Ó, passa sangue aqui. Ai, ai. Com certeza não é ela, né? O que que é isso? Eu virei o Paul? Era minhas pernas. O que que é isso? Entendi, entendi, entendi. Ele tá me levando. Tá, eu pedi comida. Agora ele tá me alimentando. Ah, entendi, entendi. Por que que eu não faço um... Eu não tenho esse barulho, né? Tomar banho. É, vai aí pra eu tomar banho. Ué. Ó o detalhe ali, ó. Ele quebrou a entrada. Ele quebrou a entrada. Ele ficou grande. Dá banho aí, pô. Não vai me dar banho? O papel se meteu. Agora o filho cuida do pai. Mas pra isso ele precisou arrancar as pernas do pai. Pega aí. Vai, cara. Bora jogar, então. O que que é isso aqui, cara? O que? Aqui. Nossa, pode crer o carro. Preciso do carro. Ah, mas eu tenho que consertar. Tá sem roda. Pera, eu quero pegar aquele papel ali. Talvez. Deixa eu fazer isso aqui. Pera, deu, deu. Pera, pera, pera. Sai da minha frente. Querido papai, não procure por mim. Eu amo você. Paulina. Vai pra lá, vai pra lá, vai. Vai pro limbo, vai pro limbo, vai pro limbo. Vai pro cara. Tá, então eu tenho que encontrar a bateria e roda. Então, talvez esteja aqui pelo cenário, em algum lugar. Gaveta. É porque eu encontrei isso daqui, né? Então... Oh, boa. Boa. Agora eu preciso encontrar a roda. Mas antes... Vamos lá. Leva de volta. Deixa aí. É, pra deixar aí... É, não vou colocar na frente dele, né? Aqui! 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 Nossa, eu vi, eu vi, eu vi. Agora eu pego, agora eu pego. Pega, pega. Pega! Não! Eu perdi muito rápido. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega, pega. Uma vez só. Um clique. Peguei. Tá, agora sim. Só não entendi por que ela não quer botar a roda. Botar a roda e a bateria. Tá, me der essa bola. Vai lá pegar. Não! Vai lá, vai. Tá feito, tá feito, tá feito. Ok, agora eu tenho que dar um jeito de fazer... Pô, abrir a porta. Tá, como é que eu vou fazer isso? Ah, o telefone da Pits. Ah, entendi, 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 entendi. Pronto, agora só esperar. Pô, 30 segundos? Tá pronta, né? A Pits já tá pronta e ele mora aqui do lado. Vai me levar também? Ah, não. Ele vai me colocar aqui. Nice! Perfeito. Só facilitou pra mim, ó. Do lado do carro. Boa. Eu nem tinha pensado nisso, tá? Obrigado, pô. Não, pera. Oh, mais um pra conta. Agora sim. Eita, o quê? Eu tenho superpoderes. Peraí, cuidado pra não cair, né? Não sair do mapa também. Tô vendo que isso vai acontecer a qualquer momento. E vamos lá. Nossa, faltou um som aqui pro carro, mano. O cara tinha desafio de fazer o... Tá, agora entendi por que tem isso. O cara fez o desafio de fazer o jogo 24 horas. Por isso que saiu só isso. Não deu tempo de botar o efeito sonoro e nada. E aí, pô? Tá. Cadê o pulo? Cadê o efeito sonoro, cara? Ele tá vindo. Tá vindo. Vamo, vamo, vamo. Ok, ok. Eu vou dar o fora, eu vou dar o fora, eu vou dar o fora. Vou dar o fora. Não dá. Não dá pra ir. Não dá pra dar o fora. Ele tá com fome ainda. Vou olhar pra ele. E ali não tem como passar. Eu vou dar a volta aqui. O que que temos? Uma coisa pra mim? O quê? Posso explodir tudo? Tá, cadê fogo? Fogo? Não é fogão elétrico, pô? Ele tá chegando, ele tá chegando. Ai, eu fiquei preso. Eu tô preso. Eu tô preso. Simplesmente o jogo fechou. Tá, agora o que que eu faço? Bom, eu procurei uma gameplay desse jogo no YouTube e felizmente eu descobri que um ser humano já completou isso. Eu já tava na reta final do jogo. Não bastava pegar aquele fósforo e explodir a casa. Com certeza aí, um jogo já feito. Então tá lá. Um jogo feito pra youtuber vagabundo criar conteúdo. E eu acabei fazendo isso. E é isso aí. Se você gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.